Índia Shangri-La Libertão com desamor Eis que veio a dor Como me arrependi Meu amor Vem aqui Teu calor Dividir Meu querer Que é você Sei porquê Me perdi no mar de solidão Feito escuridão Só você é minha luz Por tantos lugares que passei Línguas que nem sei Só a tua voz traduz O desejo estampado em meu olhar Meu olhar Fortalece a verdade Desta fé No teu beijo eu quero Vim e asa Pra chegar até onde eu quiser Índia Shangri-La Parque da Paris Mas não fui feliz Sentir Confundi perdão com desamor Desde que veio a dor Como me arrependi Meu amor Vem aqui Teu calor Dividir Dividir Meu querer Que é você Que é você Sei porquê Me perdi no mar de solidão Feito escuridão Só você Só você é minha luz Por tantos lugares que passei Línguas que nem sei Só a tua voz traduz O desejo estampado em meu olhar Meu olhar Fortalece a verdade Fortalece a verdade Desta fé No teu beijo eu quero Viajar Pra chegar até onde eu quiser Índia Shangri-La Parque da Paris Mas não fui feliz Sentir 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 Sentir